Selenilson Silva, é show! 77988459903 Lembrou daquele dia que a gente se conheceu? Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou Mas bem na hora que meu coração disparou Pareceu um bifaldo da gente se encontrar Nada foi por acaso como acreditar Ei, 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 eu Como um barco perfeito, além da história de amor Ei, 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 eu Não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Selenilson Silva Lembrou daquele dia que a gente se conheceu? Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou Mas bem na hora que meu coração disparou Ei, 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 eu Pareceu um bifaldo da gente se encontrar Ei, 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 eu Nada foi por acaso como acreditar Ei, 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 eu Como um barco perfeito, além da história de amor Ei, 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 eu Não rolou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Apaixonado, apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Música 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 Desejo tanto ter você E não paro de pensar em ti Onde eu quero te ter Você aqui comigo, amor Então fala o que eu preciso ouvir Então fala o que eu preciso ouvir Me amizade, pode virar paixão Que entenda os meus defeitos E aceite como eu estou Então me fala o que eu preciso ouvir Me amizade, pode virar paixão Que entenda os meus defeitos E aceite como eu estou Eu e você Junto até o fim, amor Me dê uma chance E abra seu coração Eu quero ser a toalha E o seu comentor Eu quero ser o motivo do teu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom E tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor de sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do teu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom E tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor de sua vida Ser Lenilson Silva É show Desejo tanto ter você E não paro de pensar em ti Onde eu quero te ter Você aqui comigo Amor Então falo o que eu preciso ouvir E amizade pode virar paixão Que entenda os meus defeitos E aceite como eu estou Então me falo o que eu preciso ouvir E amizade pode virar paixão Que entenda os meus defeitos E aceite como eu estou Eu e você Junto até o fim Junto até o fim Amor Me dê uma chance E abra seu coração Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do teu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom E tudo o que você mais precisa E tudo o que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor de sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do teu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom E tudo o que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor de sua vida Sete, sete, nove, oito, oito, quatro, cinco, nove, nove, zero, três Sele, Nilson Silva Quando o amor assim Invade o coração Ele pode sentir Uma enorme paixão Eu não quero mais Viver assim Longe de ti Não dá pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo Coladinho ao meu Quero acordar com você E desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto coladinho Eu quero te amar Porque eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Por isso eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construíram a linda história de amor com você Sele, Nilson Silva Quando o amor assim Invade o amor assim Ele pode sentir Uma enorme paixão Eu não quero mais Viver assim Longe de mim Longe de ti Não dá pra ficar Quero poder te tocar Sentir o seu corpo Coladinho ao meu Coladinho ao meu Quero acordar com você E desejar bom dia Tomar café da manhã Com você Eu quero sempre estar Junto coladinho Junto coladinho Eu quero te amar Porque te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Por isso eu te amo Por isso eu te chamo Eu quero te amar Construíram a linda história de amor com você Eu quero te amar Sele, Nilson Silva É show Noite passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje em tanto te ver Falar contigo É lembrar o passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Diz que está sozinha E que está sem ninguém Só me ouça um minuto Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor Som Silva Noite passada Eu sonhei com você 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 Dessa vez Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor Casar comigo Eu sonhei com você Eu sonhei com você Eu sonhei com você Selenilson Silva, é show! Eu quero acordar de manhã, sentir você Poder te abraçar, te encher de prazer Olha bem nos teus olhos e me declarar Te encher de peixinhos, te acariciar Escalar as montanhas, pra ver o pôr do sol Passear de canoa, escar de anzol Tomar banho de chuva, em nosso jardim Cultivar nosso amor, pra nunca ter fim Porque eu te amo Porque eu te amo Não vivo sem você Porque eu te amo Porque eu te amo Não vivo sem você Eu quero passear a cavalos Pelos campos molhados Com você na garuba Tocando o gado Sai pra divertir Sai beber É tão bom 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 Eu quero passear a cavalo E os campos molhados Com você na garupa Tocando o gado Sabe pra divertir Sabe, baby É tão bom amar É tão bom viver Porque eu te amo Porque eu te amo Vivo sem você Porque eu te amo Amo, amo Porque eu te amo Amo, amo Porque eu te amo Amo, amo Sete, sete, nove, oito, oito, quatro, cinco, nove, nove, zero, três Sele Wilson Silva Daniella Olhos verdes tão lindos Eu querendo ter você Desejo tanto a dona desse sorriso Que um dia eu vou ter É deigosa, charmosa, perigo total Ela não tá moral, porque faz isso comigo Ela passa, provoca, me tira do sério Você não sabe por quando eu te quero Ô Daniella, por que você me trata assim? Me eslova, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniella Por que você me trata assim? Me eslova, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Daniella Olhos verdes tão lindos Eu querendo ter você Desejo tanto a dona desse sorriso Que um dia eu vou ter É deigosa, charmosa, perigo total Ela não tá moral, porque faz isso comigo Ela passa, provoca, me tira do sério Você não sabe por quando eu te quero Ô Daniella Ô Daniella Por que você me trata assim? Me eslova, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniella Por que você me trata assim? Me eslova, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti E eu correndo atrás de ti Vá, é show Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje em tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Fazer direito de você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outro alguém Diz que está sozinha e que está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Selemilson Silva Noite passada Eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Fazer direito de você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outro alguém Diz que está sozinha e que está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Vai embora Vai embora Não olhe pra trás e não chora Não olhe pra trás e não chora Aceite que dói menos pra você Ordinária Vai viver a sua vida sozinha Vai embora Agora embora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Coitadinha Selemilson Silva 779-8845-9903 Você se prescindou demais Fez tudo do seu jeito E achou que meus defeitos seriam maiores que os seus Mas você se esforços seriam maiores que os seus filhos Mas você se enganou Escorregou Pisou na bola Perdeu a sua vida sozinha Perdeu o seu amor Vai embora Não olhe pra trás e não chora Não olhe pra trás e não chora Aceite que dói menos pra você Ordinária Ordinária Vai viver a sua vida sozinha Agora embora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Coitadinha Tantinha Selemilson Silva É show Você se prescindou demais Fez tudo do seu jeito E achou que meus defeitos seriam maiores que os seus Mas você se enganou Escorregou Pisou na bola Perdeu o seu amor E agora chora 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 Mas agora eu pago um preço Eu cobro caro Você pra mim já é passado Coitada 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 Vai embora Não olhe pra trás e não chora Chora Aceite que dói menos pra você Ordinária Vai viver a sua vida sozinha Vai viver a sua vida sozinha Agora implora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Coitadinha Coitadinha Coitada Coitada vesição